É o Médula e Apocalipse 2.0, bebê Vai P10, daquele jeito, menino Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o P10 vai acabar contigo Falar no ouvintinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabi que eu sou safado, sabi que eu sou tarado Como é? Não para me pegar de nada Galopo, galopo, meu rabo Galopo, garoto, carai Não para me pegar de nada Galopo, galopo, meu esposo E vai dando o tempo no meu rabo Galopo, galopo, meu esposo Galopo, galopo, meu rabo Tem nome de vó, de cá eslova Pistura que eu gosto É o Médula e Apocalipse 2.0, Eu acabo com você, bebê Ela respira toda ofegante, grita até o sol O sol se pondo, aquela cena, ela clica sem parar Por cima ela geme de quatro, ela toma, 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 toma Por cima ela geme de quatro, ela toma, 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 vai Toma, 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 toma Ela quer, ela quer, ela quer o P10, vida É o Medra Apocalipse 2.0 Em nome de vodka eslova, mistura com as costas Balança, balança, vai perder Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô no Apocalipse do P10 Tá sentindo daí, tá? Vai, P10! E movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Vou bem mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostosinho, fica sem fazer careta Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Você faz, e eu gosto Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Vai, P10! Vai, P10! Fudeu! Em nome de vodka eslova, mistura Mistura, vai! Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Music show! Swing não! É o Apocalipse, bebê! Vai, P10! Alô, Mariucho, bebê! Alô, Lobo, divulgação! Estamos juntos, papai! Vai, P10! Em nome de vodka eslova, o apocalímpico chegou, bebê, bebê! Uh! Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarim com seus desejos realiza Tô te fudendo como ninguém Nós desfudendo como você quiser Tá tremendo, porque ele não faz Na 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 Tô te fudendo como ninguém Nós desfudendo como você quiser Tá tremendo, porque ele não faz Na 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 Tô posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos Olha eu vou chegar chegando Tô posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos Olha eu vou chegar chegando na verdade mesmo Posso beijar sua boca Pode E te levar pra cama Posso tirar sua roupa Gostosa E te tacar, te tacar, te tacar, te tacar com força E te tacar, te tacar, te tacar Fala pra mim gostosa Uh! Já sabe que é, né? Toca a goste, bota que é sucesso É o apocalipse do P10, bem safado e gostoso Cadê você, meu amor? Fala comigo, fala! Tô posturado de cantor e a gata tá me secando Tá comendo com os olhos, o P10 já tá chegando Tô posturado de cantor e a gata tá me secando Tá comendo com os olhos, olha eu vou chegar chegando na humildade mesmo Posso beijar sua boca e te levar pra cama Posso tirar essa roupa e te tacar, te tacar, te tacar, te tacar com força E te tacar, te rasga, bebê! Moreninho gostoso, beijar minha boca, me levar pra cama Vou tirar minha roupa e me tacar, me tacar, me tacar, me tacar com força O P10 tá chegando aí, bebê! Agora! Moreninho gostoso, beijar minha boca, me levar pra cama Vou tirar minha roupa e me tacar, me tacar, me tacar, me tacar com força O P10 tá chegando aí, vida! Vou tirar minha roupa e me tacar, 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 me tacar Ela me encantou, poucas ideias já falei pro mano Fala pro setor, quando fui ver nós já tava ficando Ela me mamou, gosta de artista, a gente tá aqui doando Desce com o popô na via Senta por cima, vai, senta, vai Descansa, menina, sangue, pede mais Sua marca de batonha no ar, ela faz Coisinha com a boca diferente, pés igual Ela senta por cima do pai, senta, vai Não se cansa, menina, sangue, pede mais Sua marca de batonha no ar, ela faz Coisinhas com a boca diferente das iguais Duvidosa, safada, se você quiser te busco agora Malvada, sabe não tem hora de ir embora pra casa Te mostrei que sou um cara certo Nosso futuro é incerto Tu me, ai Eu disse se você quiser te busco agora Malvada, sabe não tem hora de ir embora pra casa Te mostrei que eu sou um cara certo Nosso futuro é incerto Que saudade que eu tava de um baile Ritimado no tamborzão Bebida e mulher à vontade Eu tentaria e proíbe então Hoje já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Peiranha pra caralho E vem que eu tô cheiroso Tchutchuca no faro Pique jogador caro De copão na mão Paradinho de cante impostura não Joga na minha cara Pra copão Esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão Coragem de cante impostura não Joga na minha cara Pra copão Esfrega, esfrega pro chefão Eu tentei Vai P10 Mistura que eu gosto Valdica e Slova Alô Giovanni Carga meu filho Esse é o P10 que bota elas pra sentar Swing não É o apocalipse O apocalipse do P10 tá começando Fudeu, fudeu Joga pra cima Fudeu Tá só começando É o apocalipse do P10 Em nome de Valdica e Slova Mistura que eu gosto Bebê Esse é o P10 que bota elas pra sentar A menina quer beber A menina quer sentar Aumentar o suplei Vai botar o P10 pra tocar Confusão só pra estar grande Com elas não tem besteira Bota o P10 que ela dança a noite inteira Esse é o P10 que bota elas pra sentar Mistura que eu gosto Valdica e Slova Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Pedro, Paulo, Fully, Alô e da Fera Carga, bebê Esse é o P10 que bota elas pra sentar Swing não É o apocalipse do P10 Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar A menina quer beber A menina quer dançar Aumentar o suplei Vai botar o P10 pra tocar Confusão só pra estar grande Com elas não tem besteira Bota o P10 que ela senta a noite inteira Toca doido Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Balança, balança A debochada vai até o chão com essa viu bebê Chama a vida Swing não É o apocalipse do P10 Eu te deixo excitada toda arrepiada Pra você sussurrar com tensão Ela não quer mais sofrer Não quer decepção Quem que ela quer? Que é hoje que eu te pego Peraí, peraí, peraí Joga na minha cara aparecendo com essa rata Vai quicando extravasa, vem agora e se acaba Tudo pode acontecer, uma noite de prazer Desse jeito o abdicido eu vou te satisfazer Olha na minha cara toda debaixada Ela na minha cama, ela toma, toma, soba, dona concentrada É fomentada na safada Ela tá querendo dar paixão Toma, coloca, dá 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 Me jura que eu gosto Vodica e Eslova Vai pro poça, mulher, vai Toma, coloca, dá 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 5, 4, 3, 0, yeah Me chama pelo meu vulgo gata, eu juro ainda te espero Nunca quis trocar alguém assim, mas você confessa que quero O tempo com o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todo o seu mistério Tenho coar quando vejo ela chegar, ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer, até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar, tô bolando um beck pra minha mente aliviar Tô pronto pra te acender, porque só sei te querer, cê fez minha mente a pá Brota no baile, enche a cara, vai mentindo com tuas amigas Bota uma foto no stories, dizendo que agora tá só azul Fala pra Deus e o mundo, que tá na melhor fase da vida Só não confessa pra eles que sua saudade Tem um e oitenta, é gostoso e tem tatuagem É possessivo, mas na cama você sabe Só os vídeo oculto não mata a sua vontade Só não confessa que sua saudade Tem um e oitenta, é gostoso e tem tatuagem É possessivo, mas na cama você sabe Só os vídeo oculto não mata a sua vontade Só não confessa que sua saudade É o P10, é o P10, bebê Vai, P10 Em nome de Valdi, Caixão, vai mistura que eu gosto, bebê Vai, Artuzinho, vai, meu filho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me ama Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me ama O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me ama Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você e você me ama Tudo bem, é necessário Essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar De te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não passa a esperar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não passa a esperar Vai, Peléz! O apocalipse que chegou, bebê! Júlio Cénez! Rasga, meu filho! Chega! Tudo bem É necessário Essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Sou direct cheio também Então me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa E não que se aproveita Quando estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversa Só pra gente ficar, bebê! Vai! Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não passa Ai, bebê! Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando liga pra mim, bebê! É muito louco quando a gente transa Só não passa Espera pra não se queimar O tipo de mulher Enquanto o vagabundo quer E você não é Eu não sei queimar Todo o que cê quer E eu não sei quebrar É que hoje tem baile e certeza Volta lá Todos os caminhos te levam pra praia RDA Posta foto com as amigas Que vai tá lá pra nos trombar Que eu sei Um convite desse Certeza não vou reclusar Você tem o dom da quicada Quicada, quicada, quicada Quicada Vai, bebê! Quica pra mim, bebê! Vou dar o tempo que eu quero Quicada, quicada, quicada Você tem o dom da quicada Quicada, quicada Quicada Em nome de vodica e eslova Mistura que eu gosto Já sabe quem era Vai, pé, dez! É que hoje tem baile e certeza Volta lá Eu vou tá lá com você, bebê Todos os caminhos te levam pra praia RDA Posta foto com as amigas Que vai tá lá pra nos trombar Que eu sei Um convite desse Um convite desse Certeza não vou reclusar É que eu te ensai Você tem o dom da quicada Quicada, quicada Quicada, quicada Vai around O que é que eu te ensai Você tem o dom da quicada Quicada, quicada Quicada Vai, pé, dez! Já sabe quem é, né? Vai, P10 Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Hoje aqui, cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Calou, porque a língua tem curva Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Hoje aqui, cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Eu tô terminando com você E com as mentiras que cê fala A bandidona chegou Falou que é zero a emoção Não tem sentimento Não se envolvi não Conheceu meu lado bruto Sapado sem vergonha Ela disse eu quero Eu disse tu Tava na raba Tava na raba Tava na raba As bandidona eu prendo As cachorrona eu adestro Ela se apaixonou Só porque viu que eu não presto, bebê Eu volto, amiga E esse, 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 vai na Que a rapolota agora só pra ti Só pra tua, ó, briga Swing na opacalipse Opa, tá vai, amor, volta pra mim E esse, 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 vai na Que a rapolota agora só pra ti Só pra tua, ó, briga Vai, Pedra! Balança, swing, não É o apocalipse do P10 E tá fudeu! Rasgabou! Ai, 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 ai Como é, como é, como é Boa, ai, 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 ai Tapa na raba As bandidonas que prendam As cachorronas, eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Vai, porra, vai, amor, volta pra mim Eu volto, eu volto, bebê, calma E eu me deixei de ser, vai lá E a rampa, volta, agora sopra de Sopra de você Ai, o Lucas Dias gosta Ou volta, vai, amor, volta pra mim E eu me deixei de ser, vai lá E a rampa, volta, agora sopra de Sopra de você Minuto da música, foi meu Deus Music Show F3 Produções Pra cima, bebê O nome dela é Caio Tecla Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora É o P10AE Em nome de Vodca e Zona Mistura que eu gosto Mistura que eu gosto Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá isso aí Oh quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Você me convenceu A te amar até mais do que eu Confiei, me enganei Agora tu não passa de ex Tu, você, eu mudei Até o perfil eu vivei Meus amigos eu deixei Agora tu não passa Tu não foi capaz de me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Eu não fui capaz De me respeitar De índios musicais Tu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado e me ter outra vez Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Me esquece, foi muito baixo o que tu fez Pra bater no paredão É o CD novo do P10 Vai P10 Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um stories meu Beijendo outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Mas não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Mas não aguenta mais ver outra me beijando Balança, balança Minuto da música, alô Rominho do bebê F3 Produções Daquele jeito, vai P10 Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim E que já me esqueceu Que o coitado sou eu E não tem mais volta Foi só um stories meu Beijendo outras bocas Da minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vazar Esse áudio teu Vai! Querendo voltar pra mim Mas não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pro P10 Mas não aguenta mais ver outra me beijando Trá de pizzaria A melhor do Brasil Alô, meu caro e teclas Tamo junto, bebê Bota no YouTube que é sucesso Vai, P10 O apocalíptico chegou vida Vai, P10 E você vai sentar por cima O P10 vai te pegar O que tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca No bumbum ela balança O P10 chama de malandra Elas gostam quando eu chamo elas assim, bebê Oh, ooooh E agora vai sentar 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 O nome dele é KLOVE O terror delas Trado e pizzeria, Pedro falou folia, tamo junto bebê Music show! O doutor tapinha na boca, tranca no pumbum Ela balança, peda e chama de malandra E ela gosta, vai! O doutor tapinha na boca, tranca no pumbum Ela balança, peda e chama de malandra Ela vai se apaixonar Oh, oh, oh E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Toca Gucci, vai menino, vai Daquele jeito Pini Mercado, preço bom É o melhor do Brasil Segura, bebê Vai, P10 Tava de cantinho no bailão Observando os pacotão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão Tomando um drink de limão Jogando fumaça pro ar E vai me dando corda Aqui na minha cama Tu desenrola Tu quer sentar, malandra? Então joga esse popô Oi, 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 oi Mas já entra sabendo Que é botada sem amor Oi, 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 oi Olha, tu quer sentar, malandra? Então joga esse popô Oi, 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 oi Mas já entra sabendo Que é botada sem amor Oi, 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 oi Em nome de vodka eslova Mistura que eu gosto, bebê Oi, bebê Oi, 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 oi Tapa de cantinho no bailão Observando os pacotão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão Tomando um drink de limão Jogando fumaça pro ar Vai me dando corda Aqui na minha cama Tu desenrola Vai, bebê Olha, tu quer sentar, malandra? Então joga esse popô Oi, 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 oi Olha, tu já entra sabendo Que é botada sem amor Pode vir, bebê Oi, 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 oi Olha, tu quer sentar, malandra? Então joga esse popô Oi, 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 oi Olha, tu já entra sabendo Que é botada sem amor Pode vir que foi dez Bota daquele cheiro O apocalipse do cheiro Oi, bebê Vem viver a vida comigo Vai, bebê Oi, 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 oi Oi, 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 oi